Eu sou filho de rendação da cidade, é daí? Por isso que não cresceu. É brincadeira. Olha, eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa menor que eu. Sou pequeno demais. Quando eu vejo uma pessoa menor, eu fico feliz. Cadê minha vereadora Marília? Cadê ela? Marília do Poço, cadê ela? Marília!